A crise nas Big Techs. A Alphabet, empresa que administra o Google, anunciou hoje que vai demitir 12 mil funcionários. É mais um corte em massa entre as companhias de alta tecnologia. O nome é um trocadilho com a palavra Google, o número 1 seguido de 100 zeros. Traduz a capacidade quase infinita do site de buscas de encontrar uma resposta. Mas nem toda a matemática do mundo foi capaz de evitar o anúncio feito hoje pela empresa de tecnologia, que vai demitir 12 mil funcionários nos próximos meses, 6% do efetivo da companhia. Por e-mail, o CEO informou aos colaboradores que a realidade econômica de hoje não é a mesma de dois anos atrás. As demissões em massa nas gigantes de tecnologia, as chamadas Big Techs, se tornaram um fenômeno pós-pandemia. Ontem, a Amazon anunciou o corte de 18 mil funcionários. Há dois dias, a Microsoft dispensou 10 mil colaboradores. A meta dona do Facebook e WhatsApp fechou 11 mil vagas. Desde que assumiu o Twitter, Elon Musk mandou para a rua mais de 3 mil pessoas. Segundo a plataforma que monitora as companhias do setor, nos últimos três meses foram 50 mil demissões. Só neste ano, que mal começou, mais de 1.600 funcionários das Big Techs perderam o emprego a cada dia. Durante a pandemia, nos anos de 2020, 2021 e metade de 2022, a gente teve uma expansão muito grande do segmento de Big Techs em função dessa aceleração do processo de transformação digital. Ou seja, uma migração massiva de todos os cidadãos do mundo para essas novas tecnologias de informação e comunicação. Está sendo feito um ajuste. Os presidentes dessas empresas, os gerentes, estão descobrindo que eles conseguem fazer as mesmas coisas com menos gente. A demanda por mão de obra na pandemia foi tanta, segundo o professor da USP, que colocou em risco muitas pesquisas em andamento dentro das universidades. Projetos correram o risco de colapsar porque alunos estavam sendo disputados pelo setor privado, que agora passa por esse momento de readequação. O especialista lembra que esta pode ser uma janela de oportunidades para o Brasil na chamada Guerra Fria 2.0. Não podemos esquecer que 95% da humanidade tem um smartphone, ou seja, o mundo já está todo digital, e hoje essa indústria afeta 40% do PIB mundial. Ou seja, o Brasil precisa afetar esses cérebros com o perigo de a gente enfrentar crises por falta de oferta de empregos qualificados no futuro não muito distante. Muito obrigado. 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 Obrigado.